Oi pra você que está acompanhando a TV Unicesumar, mais um conectado no ar para deixar você por dentro das novidades sobre tecnologia. Vamos aos destaques. A gente vai te mostrar como se livrar de ligações insistentes de telemarketing. Tem tecnologia e sociedade com o especialista em direito digital Leonardo Pacheco. A Panasonic lançou um dispositivo que promete acabar com o chulé e tem um robô que tem transformado a vida de crianças autistas. Legal, né? Não dá pra perder, então fica com a gente, conectado tá no ar. Quem nunca se irritou com aquelas ligações de telemarketing? E pior, às vezes nem é com você que eles querem falar. Mas aí tá lá, 20 ligações em um dia só. Mas olha, tem como resolver isso, viu? A gente vai te mostrar agora dois aplicativos que servem para bloquear essas chamadas indesejadas. Um dos aplicativos é o Devo Atender. Esse aplicativo permite que o usuário fique imune a chamadas caras, indesejadas ou desconhecidas. Entre as funcionalidades do aplicativo estão o bloqueio de ligações de números privados, de números com classificações negativas e de números definidos pelo próprio usuário. Tem até como bloquear a ligação de qualquer número que não esteja na lista de contato do usuário. Outro serviço que pode resolver esse problema é o Ruscall, que funciona como um aplicativo de identificação de números desconhecidos e como um bloqueador de ligações indesejadas. O aplicativo tem um banco de dados com mais de 1 bilhão de números cadastrados para garantir a privacidade do usuário. Com isso, a pessoa pode aceitar e recusar ligações por categorias, como DDD, operadoras, bancos, números privados e telemarketing. Outro recurso interessante do app é o escaneamento de SMS, que protege o usuário de fraudes e links com vírus. Ouvir um podcast ou mesmo música em um local muito barulhento pode ser um desafio, mas uma empresa criou um dispositivo para resolver esse problema. Conheça o Snowwall. A função principal do dispositivo é filtrar os ruídos do ambiente e focar o áudio do usuário somente no que importa. O aparelho oferece uma evolução tecnológica de cancelamento de ruído, presente em modelos de fones de ouvidos mais sofisticados. O Snowwall foi projetado para funcionar com qualquer fone com cabo convencional a partir de uma entrada P2 padrão. Além de oferecer suporte a aparelhos de áudio Bluetooth. Com um design compacto, a pequena estrutura do dispositivo pode ser facilmente acoplada à roupa ou presa em uma pulseira inclusa no kit. O dispositivo também possui outros recursos de captação e ajuste de áudio, como controle de volume, proteção de audição, configuração de balanço, limite de saída de áudio e reprodução de música via streaming. Todas essas funções podem ser controladas a partir do aplicativo Clement Mobile Audio. O Snowwall pode ser encontrado em lojas estrangeiras por 140 dólares. No Brasil, o produto é entregue por 334 dólares em conversão direta, sem incluir os impostos. E aí, prontos para o Tecnologia e Sociedade? É com você, Leonardo! Olá, pessoal! Olá, amigos! Olá, curiosos do direito da tecnologia e da inovação! Tudo bem com vocês, pessoal? Olá, pessoal! Gente, essa semana eu vou voltar a falar sobre o Facebook. E um dos pontos interessantes é que o que aconteceu nessa semana que merece destaque? O Facebook respondeu ao Senado norte-americano as perguntas que os senadores fizeram. Semanas atrás, nós estávamos falando sobre a inquirição que o Zuckerberg foi no Senado americano. Ele teve que prestar informações e ele se comprometeu a prestar informações por escrito. E um dos pontos importantes que foi depositado lá no Senado, eles protocolaram as suas respostas às perguntas dos senadores. Isso foi muito interessante, que é um documento de 228 páginas. Vejam só, é um documento longo e o Facebook vai expondo ponto a ponto qual é a maneira que eles agem em relação aos dados coletados dos seus usuários. E mais do que isso, neste documento, eles confirmam aquelas dúvidas, aquelas coisas que a gente sempre achava, ah, eles fazem isso. E eles, de fato, confirmam vários pontos que eles realmente, efetivamente fazem, né, em relação aos nossos dados. Um deles é um que já foi dito aqui, eu já tive a oportunidade de falar, que era coleta, eles coletam até mesmo o posicionamento do mouse do usuário durante a navegação no site Facebook. Por que isso? Porque se o seu mouse fica mais neste canto da tela, obviamente, eles, um mecanismo vai apresentar a publicidade com mais frequência por aqui. Já com as pessoas que o mouse repousa mais neste canto da tela, a publicidade aparece desse lado. Tudo isso pra quê? Pra fazer com que a pessoa clique na publicidade, que ela visualize, que ela seja impactada de alguma forma por aquilo, né? Isso é chamado mouse tracking. E o Facebook, embora nos seus termos de uso eles falavam umas expressões um pouco genéricas, falavam que eles poderiam fazer isso. De fato, essa é a primeira movimentação que eles, efetivamente, eles coletam esses dados, né? E o que eles até alegam isso é pra falar, não, mas nós utilizamos pra distinguir, né, se é um usuário real ou se é um robô? Balela, mentira da grossa, eles estão querendo saber mesmo, é o comportamento do usuário que frequenta o site, que frequenta o Facebook, como é que é o comportamento justamente para monitorar e melhorar a sua ferramenta de publicidade. De uma forma que eles, muitas vezes, eles falam, né? Ele respondeu, o Zuckerberg mesmo respondeu para senadores, Facebook é uma ferramenta de publicidade, né? E aí eles vão falando que também, que vários outros dados sobre capturar também a geolocalização, tudo isso tá respondido ali, nesse documento de 228 páginas, é um documento muito interessante e vale a pena você dar uma olhada. Outro dado que eles coletam, informação sobre a bateria, a bateria do seu celular. Aí você vai me perguntar, puxa vida, mas por que que isso é útil ou não? Imagine só um aplicativo de transporte, como por exemplo o Uber ou algum aplicativo de táxi ou qualquer coisa dessa forma, que percebe que você está com pouca bateria. Puxa vida, o cara tá com pouca bateria, tá precisando pedir um carro pra sair de onde ele está. O que que ele vai fazer? Ele vai jogar o preço nas alturas, ele não pode fazer isso? O cara tá desesperado, ele não vai ter como esperar e aí ele, obviamente, vai lucrar em cima do infortúnio que a pessoa tem de ter uma bateria se esgotando, né? Essas condutas, gente, tem que ser cada vez mais transparentes. Nós temos que mostrar isso de uma forma muito, mas muito transparente pro usuário, pra que ele não seja vítima de comportamentos desleais, de ganância ou de comportamentos abusivos das empresas, não é isso? Então, gente, essa semana a gente fica por aí. Tendo mais novidade, vou trazer algumas informações pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Um abraço, gente. Tchau! Essa é pra quem gosta de dirigíveis. Aqueles aviões que parecem balões, sabe? Esse que a gente vai mostrar agora é o maior do mundo e se chama Air Lander Tam. E olha só que legal. O chão dessa aeronave é de vidro e vai ser tipo um cruzeiro de luxo. Olha só. A empresa REV produz aeronaves de vários tipos, mas o Air Lander 10 é diferente. Segundo os responsáveis, esse avião é tipo um hotel cinco estrelas móvel. A aeronave tem cômodos grandes, quartos privativos, bar e até um chão de vidro para observar a paisagem. O Air Lander pode transportar 19 passageiros por até três dias nas alturas. Só para ter a dimensão, esse avião tem 92 metros de comprimento. Enquanto isso, o Airbus A380, que é a maior aeronave de passageiros do mundo, tem 73 metros. O Air Lander 10 pesa aproximadamente 20 toneladas. É preciso de 38 mil metros cúbicos de gás hélio para fazer a aeronave voar, além de turbinas para que ele se locomova quando estiver lá em cima. Algo curioso é que a velocidade máxima que ele atinge é 148 quilômetros por hora. Isso é considerado muito lento, já que as aeronaves comerciais voam a mais de 900 quilômetros por hora. Mas tem um motivo positivo. A baixa velocidade reduz o gasto com combustível e tem menor impacto ambiental. A marcha lenta também traz outras vantagens, como uma viagem mais agradável e mais autonomia de voo. Para conseguir a licença comercial, a aeronave ainda precisa completar a fase de testes. Em 2016, quando ela começou, o Air Lander caiu em uma das tentativas. Até agora, seis voos foram completados sem nenhum problema e a expectativa é que os cruzeiros comecem em 2019. A gente fala agora de um dispositivo que pode ser bem útil para evitar uma situação desagradável. A Panasonic anunciou o Shoe Deodorizer, um aspirador que usa alta tecnologia para eliminar o chulé. O Shoe Deodorizer MS-DS100 é equipado com o Nano-X, sistema desenvolvido pela fabricante para liberar radical hidroxila. As nanopartículas de água atomizada eletroestática prometem melhorar a qualidade do ar e, quando colocadas no calçado, devem eliminar os odores. Segundo a fabricante, o dispositivo utiliza partículas de íon para eliminar o ácido isovalérico, substância produzida pelo suor e pelas bactérias do pé, responsável pelo cheiro ruim. São seis aberturas por onde o Nano-X sai. Daí basta colocar o aparelho sobre os sapatos, ligar o interruptor e deixar o procedimento acontecer. O processo é demorado. O exaustor de chulé tem dois modos de operação. O normal, que elimina odores em cinco horas, e o longo, que realiza o trabalho em sete horas. Assim, a proposta é deixar na tomada durante a noite para acordar com os calçados livres dos cheiros indesejáveis. O produto vai começar a ser vendido no mês que vem, apenas no mercado japonês. A empresa não divulgou o preço de lançamento, mas um site americano de compras no Japão está aceitando encomendas por 403 dólares, o que corresponde a R$ 1.563 sem os impostos. A gente sempre fala aqui no Conectado sobre como a tecnologia pode ser útil na área da saúde, e dessa vez não é diferente. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Luxemburgo criou o QT Robot, um robô que promete fazer a diferença na vida de crianças com autismo. Ou pessoas com autismo têm dificuldade para interagir e se comunicar com facilidade, e é isso que o robô deve ajudar. Segundo os criadores, ele tem a habilidade de criar uma interação entre o terapeuta, a criança e o próprio robô. Por causa disso, a criança tende a se dirigir ao professor ou terapeuta para tirar dúvidas sobre o funcionamento do robô. Por meio da face em LCD, o robô projeta emoções a partir dos traços e das expressões faciais. Com isso, a criança consegue compreender melhor a mecânica de cada expressão. Os pesquisadores estão animados com a novidade, já que o robô foi muito bem em diminuir a ansiedade em crianças com autismo. Outra vantagem é que o robô ajuda a reduzir comportamentos estereotipados, como o ato de bater palmas. Por enquanto, ele ainda não é vendido para pais e está em fase de implantação em consultórios. Mas em breve, uma versão doméstica deve ser disponibilizada. E o programa de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Semana que vem tem mais Conectado com um monte de novidade para vocês. Até mais!